Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo e do nada que decidi iniciar esse vídeo com um tema que acho que eu nunca trouxe aqui para o canal e que vocês me pedem muito, muitíssimo. E sempre que eu vou fazer, eu esqueço, faço o que eu tenho que fazer e depois que eu faço, eu penso nossa, isso que eu fiz, eu poderia ter gravado aqui para o canal, tá? Então, gente, não liguem para bagunça, meu quarto tá bagunçado e meu cantinho também, mas eu vou mostrar para vocês. Olha, aqui em cima da cama tem alguns produtos que eu separei de cliente e não saiu ainda, gente, porque eu não saí para fazer a entrega. Lembra que eu falei para vocês num vídeo atrás, não sei se é o anterior ou antes do anterior, e eu falei para vocês que quando o cliente fica com o produto a pronta entrega, eu coloco esses post-its com o nome do cliente, olha, aí aqui é um cliente, aqui é outro. Esse cliente aqui ficou com isso aqui, ó. Isso aqui tudo é desse cliente. Esse aqui é... Esse aqui é a pronta entrega, gente, que tá aqui não sei porquê, mas esse aqui acredito que seja de cliente. Era daqui, aí eu tirei. Enfim, tá bagunçadinho porque eu tô mexendo com as coisas e eu vou mostrar para vocês. Olha só, toda vez que eu arrumo o quarto, eu tiro uma caixa de bagunça de papel, caixa desnecessária no momento, ali tem algumas revistas velhas e eu fiquei tão animada que dessa vez foi poucas revistas que eu tive que jogar fora. Eu digo revistas que estavam em cima da Escrevevaninha, fora aquelas ali que eu tenho que ver e ver qual que eu tenho que jogar fora. Não liguei para bagunça ali, mas o que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, gente. E o assunto do vídeo é divulgação. Vocês perguntam muito como eu faço a minha divulgação e nesse vídeo eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre isso, tá? Bom, essa caixinha que vocês estão vendo aqui se chama Mini Studio. Você encontra lá na Shopee, tá? Eu não vou deixar link aqui, gente, porque nem sei mais qual loja foi que eu comprei este aqui, mas tem muitos, muito parecido lá de várias lojas. É só colocar assim, Mini Studio, vai aparecer vários e de vários tamanhos. O que que acontece? Eu não me adaptei com ele para colocar os produtos dentro. O que que eu tô fazendo? Usando o LED dele, como vocês podem ver aqui. Eu até pouco tempo atrás mandei no grupo da Abelha Rainha que temos fotos de produtos da Abelha Rainha e com esse fundo aqui. E esse fundo ajudou bastante. Gente, esse fundo aqui é uma seda de pôr nas sacolas em forma de presente de produtos do Boticário. Olha, dá para ver que é da marca do Boticário, tá vendo? E serviu de fundo aqui para mim. Então, foi uma ideia que eu tive aí. Deixa eu virar aqui para frente para vocês verem, como vocês podem ver, tá preso aqui, ó. Fazer a caixinha do carregador e estou usando. Olha, eu não me adaptei, gente, porque esse lado aqui fica muito envergado para dentro. Eu acredito que para produto cosmético tinha que ser um maior. Eu não lembro quais são as medidas desse Mini Studio. Então, quando eu coloco o produto aqui, tem que aproximar muito a câmera para ir. Mas, gente, fora isso, é muito bom. Eu tô usando aqui para iluminar. Ó, a luz do quarto tá acesa e mesmo assim parece que tá escuro, mas não é, gente. Quando eu ligo a câmera para tirar foto, eu vou até deixar aí na tela as fotos que eu faço quando eu coloco um fundo assim, quando eu coloco essa luz. Fica muito bonito. E eu uso, gente, olha, galinhos assim. Não sai essa parte aqui na foto, não sai a parede na foto, não sai a parte de lá, sai assim. Aí, olha, deixa eu até aproximar para vocês verem que até muda a cor. Olha só. Só que aí eu tiro foto, faço videozinho com efeito do Instagram e fica muito bom. O fundo dá ênfase para os produtos. É melhor, gente, quando tá 4 horas da tarde. Às vezes, quando tá escurecendo também. Agora à noite eu já tirei a maioria das fotos que eu tinha que tirar. Mas eu usei para tirar desses produtos aqui, olha, fiz kit. Essas duas garrafinhas aqui também, olha, ficou escuro agora. Duas garrafinhas, o copo. Esse pano aqui é porque eu tava limpando. Eu até mudei as coisas pra cá. Vou fazer agora o sorteio com a equipe, gente. Vou aproveitar e gravar. Não sei se eu coloco aqui pra vocês porque vai fugir do assunto do vídeo. Então, não vou colocar. Mas eu faço sorteio com a minha equipe. Pra quem não sabe, eu sou empresária da Beleza Avon. E dessa vez, eu escolhi três relógios lindos para sortear para quem enviasse pedido. A única regra do sorteio era envia e pedido na campanha 8. E bastante gente enviou e deu certo. Vou fazer o sorteio, mas não vou incluir aqui. Depois vocês me falam se vocês querem vídeos relacionados a isso. Porque eu prometi pra vocês que eu ia fazer vídeo, né? Falando pra vocês como está sendo ser empresária da Avon. Já adianta vocês que não tá sendo fácil, viu? Não tá sendo fácil. Mas essa bagunça aqui é porque eu tava tentando fazer teste, olha. Esse aqui eu usei pra fazer o do caiaque. Coloquei até uma amostrinha do lado, porque, gente, eu não tenho vazinho. É o que eu tava reparando. Eu não tenho vazinho pra colocar florzinha assim, sabe? Mas só de tê-los assim deitadinho já deu ênfase para os produtos. Então, pessoal, nesse vídeo eu vou tá dando algumas dicas pra vocês, tá? Vamos lá. Uma dica é façam um fundo com seda. Vocês podem ver que aqui tá com uma fitinha. Aqui tá com outra fitinha, olha. Aqui também. Não colo essas fitinhas aqui, porque eu tenho uma má experiência com fitas aqui. Eu coloquei aqui atrás, gente, aquela cola que eu sempre falo pra vocês muito bem dela. Cadê ela? Aqui, gente, essa cola, ela é da China. Eu comprei na Shopee também. Ela é tipo dupla face. Porém, gente, ela cola muito. Ela cola muito. Ó, esse é o estilo dela. Então, eu cortei um pedacinho e colei aqui, que eu sei que não vai prejudicar o planejamento, mas aqui eu também coloquei uma fitinha, tá vendo? Pra deixar bem firme na parede. Aí, coloquei as fitinhas aqui do lado e fica assim. Eu acho que eu consigo colocar aí na edição. Acredito que eu consiga colocar na edição as fotos aí na tela pra vocês. Pra vocês verem como que fica, tá? Ah, gente, esse kit acabou de sair também. Era pra me entregar hoje. É o meu último kit. Del Corporal Desodorante. Samara, onde você publica os seus pronta entrega? Nos status, nos status do WhatsApp. Gente, é a minha fonte. É os status do WhatsApp. E também no Instagram. Tanto que eu uso a mídia de lá pra editar, tá? E esse aqui saiu hoje. Esse produtinho aqui sempre sai. Quando tem na Natura desodorante e o refil, por R$39,99, sempre sai. Gente, eu tinha dois. Demorou um pouquinho, né? Esse janeiro foi complicado, mas agora saiu esse segundo. Porém, hoje tá assim de muita chuva aqui na minha cidade e não deu pra sair, gente, tá? Acho que dá pra vocês ouvir o barulhinho da chuva. E uma coisa, gente, essa cortina que eu comentei com vocês veio com essas argolinhas e eu tinha esquecido de colocar. Agora eu coloquei. Olha, ficou bem bonitinho com as argolinhas, olha só. Eu acho que isso aqui tá um pouco mais em cima. Desceu um pouquinho. Aí, ó, agora ficou certo. Gostei. E como vocês sabem, a minha pronta entrega fica aqui no meu guarda-roupa. Eu usei esses espacinhos aqui, olha, que tem nessa parte do meio, que é a parte do espelho do meu guarda-roupa pra estar guardando as minhas pronta entregas. Aqui em cima eu coloquei Natura e Avon e aqui embaixo a Obelha Rainha e o Boticário. Aqui, gente, tá cheio de papelada porque eu tava mexendo hoje à tarde. Olha, mais produtos da Obelha Rainha, tá? Finalizando, tem alguns ali em cima, lembrando. E maquiagem... Tem, pessoal, tem produtos que demoram a sair, tem produtos que saem mais rápido, tá? Mas tudo é questão de divulgação. Esse janeiro eu nem me prestei muito a divulgar. Eu fiquei mais com a equipe, né? Não que eu larguei as vendas, mas eu fiquei mais tempo com a equipe, dando atenção. Eu levo a equipe, gente, com seriedade, eu tento fazer tudo que está ao meu alcance pra ajudar, porque não é só para benefício próprio, mas também para ajudá-las. Eu sei como é importante ter uma empresária que tá atenta aos assuntos, que está sempre nos deixando informada, que faz sorteio, não só pelo sorteio, mas que, sabe, levanta, dá aquele up, e eu queria e quero ser essa pessoa. Então, as vendas eu deixei sim, gente, um pouquinho de lado. Uma certa vez, vi uma moça comentando que ela era empresária e que ela tinha abandonado as vendas um pouquinho. Aí eu pensei, nossa, ela abandonou as vendas, parou de divulgar. Aí eu pensei, se eu fosse empresária, eu nunca queria deixar minhas vendas, mas hoje eu entendo o que ela estava falando. Não é que a gente abandonou as vendas, é que a gente não consegue dar aquela total atenção como a gente dava antes. Então, hoje eu peguei pra fazer divulgação, tá? E, pessoal, hoje eu também fiz dos protetores solares, e eu achei uma gracinha. Cadê? Fiz assim. Aí eu coloquei esse aqui no fundo, esse mais aqui. Eu não lembro se eu tinha colocado florzinha, acho que não, mas aí eu vim passando a câmera aqui do Instagram e vim gravando. E o que eu pensei? Esse produto aqui, gente, eu acredito que foi um brinde da distribuidora que eu ganhei uma vez. E esses produtos estão assim, R$35,90, R$35,99, e esse aqui eu acho que ele é de R$27,99. Então, como eu sei que o preço cheio desses dois aqui são R$50, eu vou jogar uma promoção qualquer um por R$29,99. E nós sabemos que esses produtinhos aqui não estão esse preço. Ah, vão estar aumentando muitos produtos. Às vezes, se não é esse que está com o preço cheio, é esse. Quando esse abaixa, o outro entra na promoção. Então, R$29,99 é um preço bom para protetor solar facial. Esse aqui é a média clara e esse aqui é o bege claro da abelha rainha. Liguei o flash aí. Também divulguei esses aqui, gente. Saiu um mini. E também tá pra chegar pedido do Zoboticário. Quero gravar pra vocês também, tá bom? Então, olha, mais três produtinhos aí que tá saindo. Gente, divulgação. WhatsApp. Foquem nisso também. Tem gente que acha que os produtos vão sair sozinhos, sem divulgar, sem apresentação, sem lab. Você precisa ter isso. Se você quer mexer com produtos, quer trabalhar com marcas, você tem que ter autonomia pra falar dos produtos. Igual, tem pessoas que, por exemplo... Vai falar do protetor solar. Aí fala assim, eu tenho esse protetor solar, fator 50. Acabou. E o que que acontece? Eu já perdi venda por conta disso quando eu era mais nova, que eu tinha vergonha de apresentar o produto. Hoje eu já falo assim, olha, eu tenho esse protetor solar da Renew. É uma linha de tecnologia da Avon e esse novo está com tripla proteção. Fator 50, tem ácido hialurônico. Aí aqui não fala, mas você pode falar do ácido hialurônico, que é um produtinho que ajuda na produção de colágeno da sua pele. Então, além de proteger o seu rosto dos raios solares, ele vai estar tratando a sua pele. E também esse produtinho aqui tem cor de base. É a média clara, que é a média antiga da linha Renew. Aí eu vou falando mais um pouquinho, mais um pouquinho. Aí a pessoa se interessa. A diferença é notória. Se eu tivesse falado só assim, olha, é um protetor pro rosto, fator 50. Quando você acrescenta todos os benefícios que o produto traz, pra quem tá usando, a pessoa se interessa mais. E às vezes até o valor é algo banal, perto dos benefícios. Tá, gente? Pessoal, agora eu vou estar cortando esse vídeo pra mostrar pra vocês como eu faço a minha divulgação pelo WhatsApp. Tá bom? Então, vai estar mostrando aí todos os produtos que eu tirei foto hoje. Vocês vão ver como eu faço. Eu vou fazer uma gravação de tela, tá? E vocês vão ver como eu faço. Então, vai ser cortado esse vídeo pra mostrar pra vocês. E depois vocês vão voltar pra cá, porque aí eu já vou finalizar o vídeo pra ele não ficar muito longo. Isso é, se já não tá. Bom, gente, vamos lá. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que ficam os meus status. Tá bom? Vamos lá. Mas antes, já falando pra vocês que tem música nos status do Instagram. E são músicas que contêm direitos autorais. Então, provavelmente vai ficar mudo aí pra vocês na hora que tiver uma música, tá? Então, aí no comecinho eu fiz uns status lembrando as pessoas sobre a caixinha da Avon. e comunicado que não vai vir mais a revista Avon com você na caixinha das representantes, tá? Então, eu vou pular as primeiras partes. Bom, gente, como vocês viram, eu tive que tirar o som. Mas, como vocês podem ver, primeiro eu jogo um videozinho. Depois eu coloco a imagem do produto com a promoção. Primeiro eu induzo o cliente no videozinho. A pessoa vai assistir, vai ver qual é o produto, qual a finalidade. Ali deu pra ver muito bem qual é o tamanho, o que cabe dentro dessa cestinha de um produtinho da Casa Estilo, de R$12,99. Até eu fiquei interessada, gente. Pensa, chegou o produto e seus clientes falaram o que quer e você quer separar no cantinho pra depois embalar. Coloca numa cestinha organizadora. Claro que eu vou garantir a minha e espero que não entre em falta. Bora lá. Bom, como vocês podem ver, um videozinho aí de perfume. E depois eu vou postando os perfumes que passou no videozinho. Bom, chegou a parte que eu queria falar pra vocês. Eu fiz divulgação, como eu mostrei aí no vídeo pra vocês. Tirei foto, usei esse fundo com a seda, a iluminação da caixinha. Caixinha não, gente, mini estúdio. E aqui eu coloco algo bem simples, gente. Olha, dá pra você formar simples frases, não muito grandes pra não... Né? Porque as pessoas hoje em dia têm preguiça de ler. Então, eu coloquei promoção em produtos à pronta entrega. Gostou de algum? Entre em contato. Pronto. Antes de liberar aqui o vídeo, a mesma coisa eu faço com os produtos à pronta entrega. Eu faço um videozinho lá do Instagram, coloco um filtro bonitinho, deixo rolando com uma musiquinha e depois eu coloco o preço cheio e preço de promoção. Ó, aqui, gente, eu já tirei com a câmera do celular, joguei pra um editor, coloquei essas letras, hidratante, amor, vermelha e jabuticaba. Coloquei uma sombra atrás dessa letra, depois eu vim aqui com o valor cheio. Não coloquei valor de corte, porque aqui eu já tô colocando em amarelo, que se levar o hidratante, leva grátis o refil, tá? Não coloquei valor de corte, porque aqui eu já tô colocando em amarelo, que se levar o hidratante, leva grátis o refil. Gente, olha, nesse aqui eu coloquei a frase ali no cantinho, amolecedor de rachadura nos pés. Deveria ser assim, né? Amolecedor para rachadura nos pés. Não sei se eu escrevi certo, mas coloquei aqui o kit de R$49,99 por R$32,99. Eu até joguei lá no nosso grupo da Abelha Rainha, acho que duas ou três imagens dessa. E por fim, já é o creme secativo para espinhas. Então, gente, é só para mostrar aqui para vocês o jeitinho que eu faço. E eu espero muito que tenha ajudado vocês, porque muitos de vocês têm dúvida, fica perguntando para mim qual é a forma que eu faço. E faltou o copinho, né, gente? O copo do stick para postar. Vou postar aqui também, só esqueci mesmo. E vocês perguntam bastante, então decidi fazer esse vídeo com essa finalidade, tá bom? Bom, gente, vocês viram aí a forma que eu faço. É desse mesmo jeitinho que tem me ajudado muito. Eu entro me apresentando, falando um bom dia, colocando uma mensagem motivacional. Logo após, eu já faço um status que é escrito, eu esqueci o nome, mas eu escrevo ali e explico que nos próximos status vai ter promoção, vai ter desconto. Então, eu coloco porcentagem, eu tiro a foto, tiro, mas depois eu mando para o meu editor, se eu conseguir colocar. E eu mostro para vocês qual é o editor que ela está colocando texto na foto. É muito interessante você colocar corte de preço. Tal produto era tanto, agora ele está por tanto. Isso chama atenção também. Então, eu costumo fazer isso, tá? Eu espero muitíssimo, pessoal, que vocês tenham gostado da forma que eu faço. É uma dica que eu estou dando para vocês. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Desde já eu peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Para vocês não perderem mais nenhum vídeo. Então, daqui a alguns dias vai ter abertura de caixa, acho que Boticário. Vai chegar mais uma da Avon, que é amanhã a entrega. Vai chegar amanhã, gente. Segunda remessa, que foi no outro que eu tinha feito. Aí eu aproveito para fazer um de rotina também, igual eu fiz o da Natura. Tem vídeo aí no canal, abertura de caixa Avon, campanha 8. Recheada de produtos, eu mostrei para vocês. Tá? Então, é só entrar aí no canal que você vai ver. Bom, pessoal, eu já vou finalizar aqui para não ficar cansativo esse vídeo. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. E aí E aí